Salve galera do canal, Felipe Oi Galera, estamos aqui na loja da Centauro, como vocês podem ver Tive a ideia de levar a bola da copa que saiu no último vídeo aí Só que é o seguinte galera, eu tive uma ideia aqui de fazer um vídeo diferente com o Filipe Toys E hoje, Filipe Toys, eu vou deixar você levar coisas que você quiser Então, ah, já Já sabe o que você vai fazer? Filipe Toys, pode ser uma bola, pode ser uma camisa, pode ser essa meia aqui Pode ser aquela bicicleta ali, entendeu? Pode ser aquele barco que tá do outro lado, tá vendo aquela barraca ali, ó Ó, aquela barraca, pode ser aquela barraca se você quiser Não é, não é, não é uma coisa O que você vai querer? Hum, claro, eu acho que eles aí servem no fininho, hein Qual, aquela amarelinha ali? Entendeu? Ah, já saquei o que você tá querendo fazer Dia das crianças tá chegando, né? Vamos ver então, vamos ver Será que o fininho vai passar desse aqui? Dá Só que vamos ter que achar o número da molecada, hein Ele é, deixa eu ver o número que é O dele, o número dele, acho que é 33, o pé dele é pequeno Não, é, 31 33, 33, ele falou que era 33 Tem que ver Bom, Filipe, então vamos ver aquela amarela pro fininho Então vamos ver agora pro farofa, ó O farofa gosta de um negócio, o farofa é meio funk, ele Tá ligado um negócio mais colorido Essa aqui, ó, essa aqui, ó Tá bem colorida pra ele O que você acha? Que número que é? Tá bem colorida Acho que pra ele é 36 Ó, pega aquela amarela pro fininho Essa é colorida pro farofa Agora China China Hater Eu acho que ele vai ficar ruim Pretinha, básica, pro China? Eu acho que é muito grande pra ele Não, mas vai pegar o número dele, né? A gente vê o número dele O número dele é 30 É o mesmo número que eu Ó, pega esse aqui pro Coreia Ô, quando é que eu acho que é pro Coreia, não é? Não, não, o tamanho é que é do Coreia A gente tá no número do China Vou pegar essa de 500 reais Acho que eu vou levar essa de 500 reais aqui pro... Imaginando o código do aqui Não, então, tem que ser seu site, né? Eu acho que o China Vai ficar só mais ou menos isso daqui, ó Ou isso daqui, isso daqui Vamos ver Ó, essa aqui tá bonitinha também, hein? Tá legalzinho essa aqui, ó Ó, essa azulzinha aqui também Debaixo, essa última Essa aqui tá legal Essa verde tá legal Tem muitas legais aqui, né? Muitas legais E agora... Vamos comentar com algum verdadeiro Se ele dá uma coisa pra gente ir? Que a gente vai comprar, então, Essas chuteiras pros amigos E vamos ver se a gente consegue Encontrar a numeração deles, pessoal A gente vai escolher aqui Quatro chuteiras, Sociites Pra fazer um... Um presente aí pra molecada aí O que que você acha? Pode ser? Pode ser, né? Felipe Torres, o vendedor Ele foi buscar pra gente ali Tá, mas o que que é isso aqui? É uma camisa do Brasil? Acho que tem dona, hein? Opa, opa, opa Opa, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ai, 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 Felipe Segura aí O que? Que tamanho que é esse aqui? XL, Felipe Muito grande Põe mais ou menos na frente Do corpo simples Vamos ver Galera, parece que achamos Uma camisa do Brasil aqui, hein? Ih, Felipe Vai ficar muito grande pra você Sabe pra quem que fica boa essa aí? Pra mim Pra mim Só que tá até estampada Aqui, ó Lucas 10 Lucas 10 Com certeza é de alguém, Felipe É de alguém que deixou aqui Certo? E se arrependeu da compra E se arrependeu da compra, entendeu? Ah, se fosse pequena Mesmo que tá Lucas A gente ia É, eu ia usar com o Lucas mesmo A gente ia levar essa aí Mas não tá, pessoal Achamos esse achado A gente quer o Lucas Paquetá Isso A gente quer o Lucas Apesar que tem o Lucas Paquetá Só com 10 No Brasil No Neymar, né? No Neymar Não, Neymar não No Brasil Ó, o Passamiro Não É aquela numeração de álbum Na roupa Os jogadores Com aquelas camisas selecionáveis O Neymar É o 10 do Brasil, né? Entendeu? Cadê o Camisa 10? Ó, galera Aí, ó Ó, acho que tem umas bolas Nas bolas pequenininhas Da Copa aqui, ó Aqui, Felipe, ó Nossa, meu Deus do céu 99 reais 99 Aqui, ó Ó, tá caro, hein? Bolinha desse tamanhozinho 99 reais Muito caro, Felipe Tuás Será que eu consigo fazer Embaixadinha? Vai lá Um Dois Ô, Felipe Tuás Você pode achar até um aqui não Pega ela aí Ah, galera Eu não sei se eu levo Aquela retro pra mim, ó Felipe, pega a bola ali, hein? Não sei se eu pego Essa retro pra mim, ó Essa aqui é a do Penta Ó, essa G aqui É perfeita pra mim Felipe, essa G aqui É perfeita pra mim, cara Perfeita 179 Não sei, Felipe Tô na dúvida Tô na dúvida Tô na dúvida Vamos esperar O Penta Tá fazendo uma boa ação Vai tá pegando Suos sites Chuteiras Para seus amigos E qual será que vai ser A reação deles, Penta Eles vão amar Eles vão chorar O Farofa acho que vai Se emocionar, Penta Bora lá, então E aí, Felipe? Ah, essa preta Fica igual a tua Essa aqui Que número aqui é? 39 39 39 Essa 3 é 39? Isso Felipe, pra não ficar Igual a tua A gente pode pegar Essa azul aqui E essa preta aqui E essa preta aqui, o que que você acha? Aí galera, ó Essa é a 33? Ah, a 33 é igual Mais ou menos não Não é igual não Isso Tem essa aqui, ó Bom, então já temos a do Fininho A do Chin A do Vitão E a do Coreia Certo? Tá aqui galera, ó E agora falta as duas 36 E aquela ali é a dupla? Não, essa aqui Essa aqui é 36 36 essa aqui 39 Só que como você já tem uma dessa aqui Pra não ficar tudo igual É, vamos Vamos tá deixando É, conta Conta os valores De cada uma dessas aqui Ó, galera É, a gente conseguiu só fofo de sal Só fofo de sal Não conseguiu com cravo Essa aqui são as 36 Temos essa amarelinha 36 36, ó 36 Ó, Gabriel Então o número é 37, né, Felipe? Eu vejo E qual que é a outra? É essa? É isso Essa laranjinha aqui Essa laranjinha aqui, ó Essa aqui é mais a cara de farofa, né? Farofa que pode dar umas coisas coloridas, né, tipo de tais? Pris, tá colocando esse aí, não serve pra você não Isso aí é 36 Seu número é 38 37 Nem sei Isso aí é pé azul, viu? Hashtag Felipe Toys pé azul Felipe Toys Você acha que a molecada vai gostar? Felipe Toys, você tá fazendo uma boa ação, viu? Boa ação que você tá fazendo É, galera, ó Aqui, ó Essa aqui possivelmente é a do... A do China Fininho Não, Fininho é 33 A do Fininho é essa aqui, ó Essa é a do Fininho Essa aqui possivelmente é Vitão e Coreia E temos essa 36 aqui Que possivelmente é o farofa, esse laranjão aqui Mas vamos ver ali que o rapaz vai tá vendo ali pra gente ali, né? Vai, galera Conseguimos uma Societ 36 Ah, o Futsal 36 aqui, ó Eu não quero levar o Futsal Porque a gente vai jogar mais Societ E campo Eu acho que vai ser essa 5 aqui Vai ser essa 5 Virtais, estamos concluindo a compra ali Todo mundo vai ficar feliz O que você acha que eles vão ficar feliz? Um pouco ou muito? Um pouco Muito, né? Ó, e tem a bola aqui também, viu? Massa, é I remember you and me And how careless we could be